Por que tu me ensinaste a viver desta forma te quero Não encontro razão nesta vida e por isso te espero Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te quero A teu lado eu sinto o quanto te amo e venero Por que me ensinaste a viver desta forma te quero Por que antes de ti não senti um amor tão sincero Por que nada me dá a ternura que a teu lado encontro E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado eu entendo o mundo inteiro Por que contigo aprendi que a vida é melhor E a teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que as vezes dormindo querido em meus sonhos te chamo Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te amo Este amor é tão grande que o mundo parece pequeno E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado Por que estando a teu lado eu entendo o mundo inteiro Por que contigo aprendi que a vida é melhor Por que contigo aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado Por que contigo aprendi que a vida é melhor Por que contigo aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero